Olá meus amigos de Uruçuí, boa tarde, eu sou o jornalista Cobra Choca, estou aqui no trevo da Codipe aqui quem vem aqui do bairro Areia, descendo direto aqui, vai ali para o porto da Codipe e descendo direto ali sai nas dragas ali, estou aqui com a dona Leidiane que é filha de uma senhora que mora aqui nessa casa hoje de manhã aconteceu um acidente aqui, onde vocês podem ver essa mancha meia preta aqui, é o sangue de uma cachorra que foi morta, atropelada pelo carro do lixo ela me mandou uns vídeos e eu disse a ela que eu gostaria de vir conversar com ela para a gente contar como foi essa história o que é que eu quero dizer para o pessoal que andam de moto, de carro e de caminhão tenham cuidado por onde vocês andam, por onde vocês pisam porque esses animais domésticos, eles são considerados como um membro da família você matar um animal desse é crime essa cachorrinha foi morta aqui, a mãe dela já estava doente quando ela soube da morte da cachorra, adoeceu ainda mais dona Leidiane, conte aí para a gente mais ou menos como foi que foi esse acidente, a senhora estava aqui na hora? eu vinha saindo do portão para fora, aí minha mãe já estava aqui na casa da vizinha já chorando por causa da cachorra, só que eu não tinha dado fé ainda da cachorra aí ela falou, a vizinha disse, o carro do lixo acabou de matar a cachorra quando eu saí para fora, a cachorra ainda estava com o coração batendo mas ela estava toda esmagalhada, porque ela ficou toda espedaçada só que ele desceu para baixo, eu acho que foi na volta quando ele subiu porque ele sempre faz a ré por ali, só que hoje ele não fez a senhora imagina que ele ia de frente para lá, não vinha de ré é, porque por um jeito a cabeça da cachorra estava lá e os traços da cachorra já estava para cá assim aí eu juntei a cachorra, botei no saco aí o senhor Francisco me deu a mangueira aqui, botou para cá para fora e eu peguei e fui lavar, né? a cachorrinha era de estimação de sua mãe? era da minha mãe, minha mãe está ali ruim por causa dessa cachorrinha e ela já cria ela há muitos tempos ela já cria ela há muitos tempos, nós não sabemos mais ou menos quantos anos ela tinha porque ela era uma cachorrinha bem diferente ela era diferente das outras cachorras que tinha aqui, ela era pequena e ela caminhava bem devagarzinho, porque ela já é bem velhinha a cachorra, sabe? acho que ela estava mais ou menos por aqui assim, porque ela vive sempre aqui nós gostamos de sentar por aqui e ela fica por aqui assim, hein? então eu quero deixar esse alerta para quem conduz moto, carro, caminhão para ter cuidado com esses animais e aqui também a gente se preocupa muito, porque as crianças ficam brincando por aqui aí aconteceu isso com o cachorro, depois pode acontecer com a criança dessa, porque aqui é cheio de criança brincando e as crianças ficam sempre por aqui, por as calçadas um instantinho, deixa eu terminar bem aqui essa matéria então dizer para vocês que hoje essa fatalidade foi com essa cachorrinha mas poderia ter sido com uma criança então eu peço inclusive a polícia civil que apure esse fato saber se o motorista não viu essa cachorra ou se viu e matou por perversidade não estou aqui para julgar, estou aqui para pedir para apurar porque essa cachorrinha, como muitas outras por aí, faz parte de famílias as pessoas se apegam a esses animais como fossem seus filhos eu, por exemplo, crio três gatos lá em casa, um gato e dois gatos eu tenho eles lá em casa como membros de minha família para todo lugar que eu vou lá em casa eles vão atrás se eu sento lá na porta eles sentam de lado, debaixo da cadeira e agora a cachorrinha morreu vai fazer falta para sua mãe é uma companheira de sua mãe ela está ali deitada por causa da cachorrinha desde quando a cachorrinha adoeceu ela ficou ali deitada ela nem quer que a gente toque no assunto da cachorra eu vou anexar os vídeos que a senhora me mandou nessa matéria para que o povo vejam e façam seu julgamento eu espero que a polícia civil de Uruçuí julgue esse caso mostra bem que essa casa azul aqui ó essa casa azul aqui, 213 eles tem que ter cuidado chegando na Codip então não tem como a polícia não encontrar aqui esse endereço é aqui em Uruçuí Piauí o coração da cachorra ainda estava batendo está na estante, mas parou de bater o coração eu fiquei com dó não estou fazendo olha aqui é uma cachorra que o carro do lixo passou por cima da cachorra foi a cachorra, era da minha mãe e agora ela está operada e está se sentindo mal por causa da cachorra imagino se não fosse eu fico imaginando, sabe o que é? porque enquanto eles fizeram isso com a cachorra depois eles vão fazer com criança no meio da rua passaram por cima da bichinha o bichinho está aí que bate era é meu filho até ainda agora o coração dela estava batendo mas parou de bater com malvadeza não gosto nem de ver isso aqui dá vontade de pegar uma coisa e fazer uma coisa pior olha eles, acho que eles bateram nela sem dúvida por aqui assim, saíram arrastando parece e com essas imagens aqui, eu encerro essa matéria e com essas imagens aqui, eu encerro essa matéria ói